Bom, então vamos lá para a correção de segunda-feira. Que é o caderno de português? Isso, o caderno de português. O caderno de português é o caderno de português. Isso, vamos corrigir agora. A primeira questão, número um, está assim. Escreva palavras com... Quá, pé e cui. Então, vou pedir cada um para dizer. Quem quer falar o quá? Alguém quer falar? Então, fala. Eu, quadro. Quadro, isso aí, pode ser quadro. Alguém botou outra palavra diferente? Quadro eu botei. Quem botou uma palavra diferente? Do dia 6. 6 de julho. Quem mais colocou a palavra diferente? É, o tio. Fala, qual que você colocou? Quiapo. Não, o quiabo é aqui com... Com o cuir. Com o quadro. Tia, eu botei uma palavra diferente. Tia, abaste a sua mãe. Ah, vou tirar. Não! Não, tia. Tia. Não, tia. Olha só. Tia entrou uma bola. Fala, Esté. Qual palavra que você botou? Quali. Quali. Isso aí. Pode ser qualidade. Tá? Não precisa ser exatamente essa palavra que eu coloquei aqui, não. É... E a próxima? Pode ser 14 também. Pode ser 14. Pode. Pode. É... E com o que o é? Quem quer falar? É o tio. Oi. Queapo. Tá. Pode ser querido. Tia. Quebrado. Tia. Oi. Oi, Tia. Eu botei queijo. Queijo. Também coloquei. Tia. Oi. Eu botei queijo. Isso aí. Tia. Oi, Sara. Tia. É que eu não fiz esse negócio. Tá. Tá bom. Tem problema não. Oi, Rafa. Boa tarde. Tia. Boa tarde. Fala a palavra que você botou. Fala a palavra que você botou. O que você colocou, Rafael? Fala aqui. Com o que? Fala. Quote. Não. Com o que? Com o quente. Quente. Muito bem. Isso aí. E agora com o que? O que você quer falar? Com o cabo. Queijo. Queijo. Mim. Cabo. Mais. Cib. 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 Quintal. Falar todo mundo junto da interferência não pode escutar ninguém. Quintal. Quiago, Manu? Não. Quintal. Quintal. Muito bem, Manu. Isso aí. Oi, Isaac. Pode falar. Caki. Caki. Muito bem. Vai, Esther. Cib. Esquimó. Esquimó. Fala, Davi. Eu queria ouvir a te botar o quem. É. Desativa o som, por favor. Eu também vou ser quilômetros. Quilômetro. Quilômetro também. Muito bem. Quer falar, Rafa? Ativa o som. Quilo. Quilo. Muito bem. Isso aí. Isso aí. Quilo. Isso aí. Oi, Sarah. Eu sei que eu não fiz esse negócio, só que eu só tenho uma chamada pra falar desse negócio. Fala. Quimono. Isso. É, mas quimono eu acho que é com K, né, não? Quimono é com K. Quimono é com K. Olha só. Agora, vamos pro número dois. Número dois tá assim. Organize as palavras e forme frases. Aí, na letra A, tá tudo embaralhado lá. Qual foi a frase que vocês, quando vocês organizaram, qual foi a frase que formou? E aí, alguém vai me dizer? O dia está lindo. O dia está lindo. E a letra B? Mariana não foi à escola. Isso aí, Mariana. Mariana não foi à escola. Ok? Até aqui. Aí, no número três, tá assim. O que é um texto instrucional? Aí, tem as opções. Tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. Tem como objetivo divertir o leitor. Peraí, agora não que a tia tá corrigindo. Desativam o som. Tem como objetivo divertir o leitor. Ou tem como objetivo noticiar um fato ocorrido. Qual é a resposta certa? O primeiro, né? Tem como objetivo orientar ou ensinar a fazer algo, né? Porque é um texto instrucional. Desativam o som, por favor, Davi. O texto instrucional, lá no livro de vocês, tá dizendo... Vou pegar o livro aqui, ó. Pra mostrar a vocês. Peraí. 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 Então, quando tem um texto, tá? Isso vai cair na prova. Vamos prestar atenção. Quando tem um texto que tá ensinando as regras de um jogo, é um texto instrucional. Quando tem um texto ensinando como faz algum bolo, um doce, que tem lá passo a passo, os ingredientes que vai usar... Calma aí, a tia tá explicando agora. Mas eu vou falar rapidinho, eu vou colher no dicionário. Tá, desativa aí. Falando sobre os ingredientes... Não, desativa o som. Os ingredientes que tem que usar e como faz esse doce, ou esse bolo, qualquer receita que seja, é um texto instrucional. Aí, ó, tem aqui também, ó, manuais e bula, né? Bula de remédio, que tá ensinando lá como que você tem que tomar aquele remédio. São exemplos de textos instrucionais. Esses textos, geralmente, são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. Alguém tem alguma dúvida sobre o texto instrucional? Alguém não entendeu o que é um texto instrucional? Eu tô fazendo o banheiro. Pode, Davi. Desativa o som. Tia, eu não entendi, não. Pode repetir. Posso. Lá no livro, na página 54, vem ensinando uma brincadeira, né? Aí, ali, tá dizendo como são as regras da brincadeira, né? Que precisa de 10 e 20 jogadores. E também vem dizendo, Agatha, como que tem que brincar. Passo a passo quando tem que brincar, tá? Então, esse é um texto instrucional, porque ele está ensinando a você a fazer alguma coisa. Que é o quê? A brincar com esse jogo, certo? Abre o áudio aí, Agatha. Entendi. Então, e quando tem uma receita, igual aqui, ó, na página 58, que vem ensinando sobre o suco verde. Deixa eu tirar essa tela pra você ver melhor. Ó, vem ensinando aqui, ó, como faz um suco verde. Aí, tá aqui, ó, ingredientes e o modo de fazer, tá vendo? Esse também é um texto instrucional, porque ele está ensinando a você como faz o suco verde. Ok? Entendeu? Entendi. Todo texto que ensina você a fazer alguma coisa, te orienta a fazer uma receita, ou te orienta a participar de um jogo, a jogar... Pera aí um pouquinho, Sarinha, rapidinho. É, ou que te ensina a brincar com aquela brincadeira, a tomar um remédio. Todos esses textos são texto instrucional, ok, Agatha? Tem alguma dúvida ainda? Não. Tá bom. Fala, Saara. É, que página é essa que você colocou? Do texto? É a página 58, tá? Mas não precisa abrir agora, não, mas para vocês verem que é importante estudar pelo livro também. Não é para estudar só pela revisão que a tia está passando, não, tá? Tem que estudar pelo livro também. Agora, vamos fazer uma atividade pequena de português, tá? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida de algum conteúdo de português? Agora é a hora de tirar a dúvida. Tá? Tia? Oi. Agora a gente vai... ...de português internacional? Sim, vamos fazer o cabeçalho no caderno. Eu já fiz ele. O que é caderno de português? Isso, continuando o caderno de português. Ok. Eu falei no... ...de 2020. Isso. Eu já fiz isso há muito tempo. Muito bem. Muito bem. Eu já não tenho. Hoje é dia 29 de julho de 2020. Ativa o som, por favor. Oi. Ela já pegou. Eu já pegou. Eu já pegou. Sim. Oi. Que livro é esse? Não, é o caderno. O caderno de português. Tá, mãe. Ah, tá. No caderno de português. É issoAT. Ok. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Pode se apassar, Xixi? Pode. 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 Se recebeu é um chat por você? Aham. Não acabei. Tá. Então copia. Eu estou nem em aula. Você já tem. Eu ad Milking aqui também pra aula legal. Tá, então copia. Tia, tô junto com você. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Tá bom, meu amor. Então, em quais palavras pronunciamos o U após o Q, tá? Aí temos a opção taquara, quebrado, aquarela e querida. Aí vocês vão marcar com o X, tá? Nas palavras onde nós pronunciamos o U após o Q, tá bom? Tia. Oi. É que o nome da minha escola antiga era... Escola Aquarela. Caramba, que coincidência, né? Não. Posso continuar? Esperar mais um pouquinho, tá? Pra poder passar pro número 2. Tia, tô junto com você. Tá bom, Manu. Esperar só mais um pouquinho e vamos pro 2. Eu já tô no número 2. Tá bom. Acabei. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Faz com o dedão aí pra mim, quem acabou. Tia, acabei. Tia, só espera mais um pouquinho. Tá bom, vou esperar mais um pouquinho então. Oi. Eu ainda não acabei. Ah, então copia aí pra gente poder passar pro 2. Me liga aí o áudio pra mim. Tá. Ó, não precisa colocar no chat não, tá? Quem não acabou. É só copiar, tá bom? Só quem acabou que pode colocar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, apertei, não aconteceu nada. Tá, Davi, você tá onde? Qual palavra? O... é... depois da palavra... pronunciamos, vai, escreve aí rapidinho. Tchau, tchau. É pra você... É, saiu errado, obrigada, tá? Tá. Foi, Davi? Terminou? Tchau, tchau. Vou descer, peraí, só um instantinho. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Ô, tia. Ô, tia. Depois de pronunciar, dizia o U, né? É, pronunciamos o U após o quê? Desativa o som. Ô, tia, esse daí dá pra você... Ah, então confia aí rapidinho, por favor. Tá, levanta um pouco. Já levantei. Desativa o som. Tchau, tia, 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 tia Tia, tô com você. Oi, tá bom. Tia, tô com você. 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 Tia, depois da resposta, é pra colocar 2x? Não precisa não. Tia, tô com você. Tia, tô com você. Tia, tia, tô com você. Tia, tô com você. Tia, tô com você. Tia, tô com você. Amém. Tia, já acabei. Isso. Tá bom. Ó, quem acabou só faz o dedão. Só o dedão, tá? Já fiz. Tia, acabei. Tá bom. Tia, eu acabei de botar tudo e já fiz a atividade. Muito bem, já vou fazer a correção. Boa noite. Tá bom, só mais um minutinho e vou fazer a correção. Ó, então vamos lá pra correção. Número 1. Em quais palavras pronunciamos o U após o quê? Alguém quer responder? Eu quero. Deixa eu falar, Manu. Taquara e aquarela. Muito bem. Então, ó, taquara e aquarela. Marca um X aí. Por quê? Vou explicar pra vocês, ó. Ó, como nós falamos, né? A maioria das palavras que tem Q, U, A. Q, U, A. Nós pronunciamos o U. Ó, taquara. Entendeu? A gente pronuncia. Quando eu pronuncio a palavra, vocês escutam a vogal U, né? Taquara. Já quando tem Q, U, E, ou Q, U, I, nós não escutamos a vogal U, ó. Quebrado. Quiabo. Né? Quilo. Nós não escutamos. Quando eu falo, vocês não escutam a vogal I. Então, é quando tem Q, U, A. A aquarela. Querida, também não. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém não entendeu? Quem não entendeu, abre o áudio aí pra perguntar. Oi, Davi. Eu tava fazendo marquinhos dois X. Tá. Desativa aí, pra ver se alguém quer falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? A prova é semana que vem, hein? Tá? Então, vamos pra próxima. Já que todo mundo entendeu. Todo mundo... Oi. Não entendi. Quem tá falando? Eu. Você não falou que marcou aí? Eu marquei o que você botou. Ah, tá. Oi, Davi. Explica de novo. Eu não entendi. Explico sim. Só se ativa o pão, pra não dar interferência. Olha só. Meu Deus. Lá no livro de vocês, módulo 2, na página 60, ó, página 60, nós estamos falando do Quá, Quê, Quí. Então, toda vez que tiver... Aliás, a letra U, ela sempre vem, né? Depois do lado da letra Q, certo? Q, o A, Q, o E e Q, o I. Então, toda vez que tem a letra Q, vai ter o U do lado, certo? E depois do U vem a letra U, vem a letra A, E ou I, certo? Então, em algumas palavras que tem o Q, o A, igual aqui, ó. Tá vendo? Táquara. Tem o Q, U e o A. Toda vez que tiver Q, o A, quando eu pronuncio a palavra, vocês escutam a vogal U. Ó. Táquara. Então, vocês... Eu pronuncio a vogal U quando tem o Q, U e o A. Quando tem o Q, U e E, eu não pronuncio a vogal U, porque eu falo, ó, quebrado. Vocês escutaram a vogal U na palavra quebrado? Não, né? Vocês não escutaram. E quando eu falo aquarela, vocês escutam a vogal U? Sim, né? Porque eu falei, ó, aquarela. Eu pronuncio a vogal U, entendeu? Então, sempre que tiver Q, o A, eu vou pronunciar a vogal U. Quando eu tiver Q, U, E ou Q, U, I, não vou pronunciar a vogal U. Apesar da vogal U estar ali, eu não pronuncio ela. Ok? Entendeu? Davi Lucas? Oi. Entendeu, meu filho? Eu já entendi. Entendeu? Tá bom. É... Vamos para a próxima, então. Dois. Quais palavras o C possui som de S? Cebola, cuíca, cigarra, carro e cereja. Alguém quer responder? Eu. Eu. Esté vai primeiro. Vai, Esté. Cebola, cigarra e cereja. Muito bem. Cebola, cigarra e cereja. Vou explicar porquê também. Deixa eu botar no livro, ó. Livro, página 45. Está escrito o seguinte. A letra C possui o som de S quando ela é seguida das vogais E e I. Cebola. Depois da letra C, nós temos a vogal E. Então, ela vai ter som de S, tá? Toda vez que tiver C com E, som de S. C com I, som de S, tá? E toda vez que tiver C com A, nós vamos ter o som de K, ó. Carro, né? E C com O também. E C com U. Cuíca. Escolar, tá? Então, toda vez que tiver C com E e C com I, nós temos o som de S. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Então, tá. Então, olha só. Oi. Eu tinha respondido primeiro a questão 2. Ah, você acertou? Sim. Muito bem. Parabéns. Então, olha só. Agora, nós vamos pegar o caderninho de geografia, tá? Então, todo mundo sabe tudo de português, né? Todo mundo vai tirar nota 10, né? É até o número 2. É, de português é até o número 2. Aí, agora, nós vamos para a geografia. Caderno de português. Eu posso ir ao banheiro? Vai lá, rapidinho. Ô, tia, não. Agora, não. Não vai pedir geografia agora. Não, precisamos ir sim. O que eu estava fazendo? Depois você pega lá na plataforma, tá? Senão não vai dar tempo. Mas, meu irmão não sabe. Tá lá na plataforma, a aula gravada. É só entrar lá na plataforma que aparece a aula de hoje. Tá? Na aula de novo? Oi? Entra na aula de novo? Não, não entra na aula de novo. Fica lá gravada. Tia. Sim. Vamos desativar a mão, por favor. Tia. Oi. No livro de... No caderno de geografia, é para botar para casa ou em aula? Em aula. Vamos fazer tudo em aula para poder tirar de novo. Tinha, vou desativar. Vai lá, rapidinho. Tinha. 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 Oi, tia. Seu som tá... É... É... Não dá pra ouvir você. Seu som tá desativado. Tinha, seu som tá desligado. Obrigada. Tinha. Oi. Hoje vai ser tudo no caderno? Tudo no caderno. Posso ir... Depois de geografia, é o caderno de geografia? Caderno de geografia. Tinha. Tinha, depois de acabar o de geografia, a gente já acabou a aula? Sim, senhora. Nós vamos parar agora para o intervalo. Falta só dois minutinhos. Aí nós vamos parar para o intervalo e voltamos com o geografia... Continuando com a geografia. O intervalo é agora, tia? Falta dois minutinhos só. Você já tem... Tem que copiar? Tem que copiar? Tinha. Tinha. Oi. Ele é pronto para você. Tem que copiar isso daí... Aí vai começar o lanche? É, tem que copiar. Tem que copiar para ir para o lanche. E vai começar o lanche? É. Não, tia, isso é muito rápido. É rápido demais. Dá até você botar só o número um. Então copie. Desativa o som aí para copiar. Ó. Olha. Se é até o número sete, deixa eu ver. Peraí, Jássica, eu vou ver para você. Não, hoje vai até o número seis. Tia. Oi. Que horas que é para avançar do intervalo? Dez minutinhos, tá? Olha só, vamos parar agora. São duas horas em ponto. Duas e dez nós voltamos, tá? Não precisa desligar. Só desativa a câmera e o som. Oi, Sara. É, eu nasci em 2013. É. Desativa o som, por favor, e desliga a câmera também. Intervalo, tá? Dez minutinhos. Aproveitem para ir no banheiro, para beber água. Desativa a câmera, Davi. Desativa o som, por favor, e desliga a câmera também. E aí 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 Ó, eu também. Ó, eu também. Não entendi. Isso, eu parei no quê? Ah, tá. Dá pra colocar o R de resposta? Não, não. Vamos pra letra A. Tia. Oi. É pra botar o R de resposta? Não, vamos pra letra A. Amorda. Oi. Escreva ou escreve? É, escreva. Desculpa, Tia, porque eu levei uma patada aqui, porque eu falei escreve, escreva, e ele tá ali, eu escreve. Eu levei uma patada aqui, eu tô com a ferradura aqui, tá? Desculpa. Não, eu que escrevi. Obrigada. A Maria. Oi. Eu sei. Tem. Tem. Vamos lá. O que é a resposta para colocar a resposta dos três nomes? Isso, os nomes são as pessoas que estudam na sua escola. Tá. Tia, agora eu boto o R de resposta. E esse aqui, ó, coloquei aqui embaixo o R de resposta. Aí, coloquei duas linhas. E aí, coloquei aqui embaixo. E aí, coloquei aqui embaixo. Tá, pra mim ver. Onde que você tá, Doutor? Eu tô no... Então, um tá aqui, ó. Vamos até os dois? Então, dois. Quanto é o doze? Acabou? Não, vamos até os seis hoje. Seis? Ah, é, continua. Então, desativa. Tia. O nome de três pessoas, pode escrever conhecidos da nossa escola? É, pessoal, ó, aqui você vai escrever pessoas que estudam lá na escola. Aí pode ser qualquer pessoa que estuda. Não precisa ser da sua sala, não, tá? Tia. Ô, Tia. Oi. Por que eu não vou ver? Eu... Eu magoo. Tia, sobe um pouco. Tia, três de cada? Três de cada. Oi, Lara. Você já fez o B? Já, vou descer aqui, ó. Agora você vai escrever três pessoas que trabalham na sua escola. É para colocar o R de resposta? Embaixo é. Tia, eu já estou no dois. Tá. Tá. Tchau, tchau. Tia, sobe só um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho. Tá bom. Tá bom? Assim? Mais um pouquinho. Assim? Tá bom. Nossa, graça. Tia, já coloquei. Tá bom. Tia, desce um pouco. Vou descer. Tia. Oi. Fala o nome de todo mundo dessa escola. Fala o nome de quê? O nome de todo mundo dessa escola. Ué, mas aí se eu falar, vou te dar a resposta. Não posso te dar a resposta agora. Não, só pra falar. Ah, não sei. Ó, você pode colocar o meu nome. Qual mais professor que você tem? A professora de inglês, de educação física. Pode colocar o tio que fica lá no pátio. Pode colocar o tio da cantina. A tia que fica no corredor. Entendeu? Ah, tá. Eu te espero um pouco, porque você está aqui. Oi, tia. Oi. Estamos ou não? Esperar um pouco o quê? Não ouvi. Tudo já saiu. Tá, então copia aí, que eu vou passar agora pro três. Pode. Tia, pode subir um pouco? Só um momentinho. Desativação. 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 Um pouquinho. Desativação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Escreva o nome de três pessoas. Três pessoas. Escreva o nome de três pessoas. Isso, aí pula para o ar. Estuda na sua escola e trabalha na sua escola. É, bota no chat. Oi. Pode colocar no chat o número um e o número dois. Ó, o número um eu já coloquei. Vou colocar o número dois. Dois. Eu não apareceu. Tia, não acontece nada com certeza que ele é um negócio que... O meu já foi O meu já foi Nada Oi Pode esperar um pouquinho que o telefone descarregou e ter que voltar tudo de novo? Tá Obrigada Nada Tia Oi Não tem essa parte aí que tá falando Você acha correto jogar lixo no chão do pátio? Da escola? Então eu acho que não Não Eu que não vou jogar lixo no pátio O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Estuda na sua escola. Letra A. Estuda na sua escola. Não, estava fazendo aquela parte lá do número 2. Então, a letra A do número 2. Ah, tá. Então, o número 2, o papel do número 2, leva o nome de três pessoas que... Isso. Aí, dois pontos. Aí, a linha de baixo. A, estuda na sua escola e B, trabalha na sua escola. Todo mundo comigo? Eu não entendo. Eu não entendo. Então, copia. Eu não entendo. Eu não entendo. E assim ficou pronto. 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 E pôr em duas linhas. A tia está bebendo água. Não estava copiando, não? Sim. Está acabando? Não, ainda não. Ainda falta bastante tempo ainda. Temos muito tempo ainda. Oi, Lara. A minha linha acabou. Passa para debaixo. Não tem problema. Não tem problema. Tá aí, Ana? A minha linha vai até com o número de atividades. Hoje nós vamos até o número 6. Tá? Ó, então, o número 3 está assim. Você acha correto jogar lixo no chão do pátio da escola? Aí vocês vão responder, tá? O que vocês acham? Se vocês acham que é correto ou não. E qual é a atitude correta? Aí vocês vão colocar aí no número 4. Qual é a atitude correta? Não jogar lixo no chão. Isso aí. Tá? Quem já acabou e quiser fazendo a atividade, pode fazer, tá? Bom, tia, eu já fiz todos os deveres que você passou. Você já está junto comigo? Tô. Tá bom. Eu já fiz todos os deveres. Tá bom. Amanda, você vai corrigir o dever... Tia, eu estou junto com você. ...do dia 2. Dia 2 foi o quê? Foi geografia? É. Vou, vou, confia. Vou, vou, sim. Tá. Tá? Tia, eu já estou junto com você. Tá bom, meu amor. Tia. 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 Caramba, tudo grande. Escreva o que você gostaria de mudar no caminho de sua casa até a sua escola. Para torná-lo melhor. 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 Coloquei aí, Davi. Só desativa o som, por favor. Já caiu rapidinho. Tem que apertar em cima para poder aparecer. Tá, mande no carro para cima. Pronto. Pronto. Pô, apertei. Aqui. Oi. Eu apertei. Apertou. Ah, tá falando fazendo chá de você, né? Oi? Tá falando fazendo chá de você, né? É. Tchau. 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 Tia, já acabou? Não, ainda falta a letra B. Ah, tá. Tia, já acabou? Não foi o xixi? Pode. Tia, já acabou? Vou subir. Tá bom? Tá. Tia, já acabou? Tia, já acabou? Tia, já acabou? Tia, já acabou? Tia, acabei Tô junto com você Tá bom, já vou passar pra letra B Tá bom Tia, chega um pouquinho pra cima Tá bom Mais um pouco Você tá no quatro? Eu tô no Arriba nas costas Ah tá, aí você pula duas linhas, tá? Que? Aí você pula duas linhas Tá Tá quase, Breno Rubem Falta um pouco ainda, tá? Nós vamos corrigir essa atividade Vamos corrigir a atividade de casa E aí acaba a aula Tia, já tá acabando a aula Falta pouco Falta um pouco ainda Faltam 15 minutos 15 não 25 minutos Oi Tia Oi Já tá quase na hora da correção? Sim, quase na hora da correção Aí você me espera Alguns minutos Porque eu tenho que ir no banheiro Vai lá no banheiro Depois você pega na plataforma, tá? Tia Oi Eu posso beber água? Você já tá junto comigo? Mais ou menos Tô no número 6 Então copia Copia a letra A E você bebe água, tá? Tá Eita Tia 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 E aí Ó, quando terminar de copiar, então Podem fazer a atividade, tá? Vou dar cinco minutinhos para terminar Para fazer a atividade Para a gente poder corrigir, tá bom? Cinco minutinhos Tia, eu já acabei de fazer tudo Muito bem Enquanto a gente copiava, eu fazia todo o dever Tá bom, muito bem Aproveitei, eu fiz até um outro dever daqui Tá bom Tá, então quem tiver alguma dúvida É só abrir o livro, tá? Abre o livro e procura O seis Letra A O que predomina nas ruas residenciais? E a letra B O que predomina nas ruas comerciais? Facinho, né? Tá bom Tá bom Tá bom Tchau. 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 Tia, já fiz todos os bebês. Tá bom, já vou corrigir, tá? Tchau. Faltam só dois minutinhos para quem não terminou de fazer. Tá bom. Tia. Oi. Você pode subir um pouco? Você está em qual? Um, três. Vou colocar tudo no chat para você, tá? Tá. Vê se foi. Ainda não. Foi? Foi, Joyce? Não. Então, deixa um espaço e copia o número seis, tá? Tá. Ó, pula, deixa eu ver quantas linhas você vai pular. Pula doze linhas e copia o número seis. Tia, por acaso, por acaso, a gente é para copiar doze linhas, o seis? Não, não, meu amor. É porque a Joyce, ela não copiou o três ainda. Aí eu pedi para ela pular e copiar o número seis, entendeu? Ah, tá, achei que já era o final. Não, não. Tá bom, Isaac. Já vamos fazer a correção. Deixa eu ver. Falta um minutinho. Tia, a tela ficou preta. Peraí que eu vou tirar. Tá bom. Obrigada. De nada. De nada. Foi? Sim. Tá. Então, vamos lá para a correção. Número um que eu apaguei, né? Número um estava assim. Escreva o que você mais gosta de fazer quando está na escola. Alguém quer responder? Eu. Fala, Gui. Educação física. Educação física. Alguém mais quer responder o que mais gosta de fazer quando está na escola? Estudar. Muito bem, Isaac. Alguém mais quer responder? Tia. Oi. Agora eu posso? Eu estou no número A. Tá. Quer dizer, no A. Tá bom. Tia. Oi. Eu, né? Não, não. É que eu gosto de escrever. Muito bem. Então, a número um é uma resposta pessoal, né? Porque cada um gosta de fazer uma coisa diferente. Diferente. Dois. Escreva o nome de três pessoas que estuda na sua escola. Alguém quer responder? Tia, eu botei Pedro. Ó. A Fala, o Rebeca. A filha não trabalha. Eu botei. Tia Daniela. Tia Amanda, também. E a tia Dezma. Isso aí. Muito bem. Alguém mais quer falar? Ninguém quer falar, poxa? Eu quero. Pode falar. O número um ou o número dois? Que estuda na sua escola? Esté, Agatha e Rebeca. E que trabalha? Tia Amanda, Daniela e Tia Gabriel. Muito bem. Muito bem. Alguém mais quer falar? Eu. Fala, Sarah. É... Estuda na sua escola? Ó. Joyce. Ó. E Agatha. E Agatha. E que trabalha? Que trabalha você? Ó. O meu tio do Pacho. Tio Gustavo. Quem mais? E a tia da Cantina. Tá bom. Alguém mais? Faz, Joyce. Eu botei Sara. Ó. Eu botei Agatha e botei minha filha, a Bruna. Tá. E que trabalha? Você. Ó. A tia Dani e o tio Gustavo. Tá bom. Agora vamos para três. Você acha correto jogar lixo no chão do pátio da escola? E aí? Não. Não, né? Não é correto. Não. Isso aí. E qual é a atitude correta? Quem vai responder? Qual é a atitude? Jogar o lixo na lixeira. Jogar o lixo na lixeira, né? Então vamos colocar aqui. Oi. O que tem que fazer? Não jogar o lixo no chão. Aqui, ó. É não. Atitude correta. Ou quem botou não jogar lixo no chão também pode ser, tá? Cinco. Escreva o que você gostaria de mudar no caminho de sua casa até a escola para torná-lo melhor. Essa também é uma resposta pessoal, né? Quem não me respondeu ainda, eu vou perguntar. Agatha Medeiros, o que você queria mudar? Abre o som. Agatha? Eu queria mudar as plantas para ficar mais plantas, para a cidade ficar bonita. Muito bem. Isaac? O que você gostaria de mudar, Isaac? Eu queria mais luz. Muito bem. E Rafael? O que o Rafael gostaria de mudar? Abre o som, Rafa. Ativa o som. Flores. Muito bem. Então, essa é uma resposta pessoal. Porque vocês moram em lugares diferentes, né? Então, cada um quer uma melhoria para o seu caminho. Seis. O que predomina nas ruas residenciais? Quem não falou ainda? Deixa eu ver. Manu, Manu quer responder, Manu? Não, quero não, tia. Tá. Quem quer responder? Alguém? Vai, Isaac. Casa de sobrado. Muito bem. Ó, já falou. Ó, com ruas residenciais, ou seja, ruas que têm residências. Oi, Sarah. Casas também, né? Isso. Desativa aí o som. Então, ó, ruas residenciais, ruas que têm residências. No livro de vocês, deixa eu ver aqui a página. Aqui, ó, na página 268. Vem dizendo assim, ó. Algumas ruas são chamadas ruas residenciais, porque nelas predominam moradias, como casas, sobrados e prédios de apartamento. Então, ó, nas ruas residenciais, nós temos casas, sobrados e prédios de apartamento. Ó, tia, coloquei as casas. Tá bom também. Tia, tá bem. Tá bom. B, o que predomina nas ruas comerciais? Alguém vai me responder? Loja e escritórios. Isso aí, ó. Na página 268, também, embaixo, vem escrito, ó. Outras ruas são chamadas ruas comerciais, porque nelas se concentram diversos tipos de loja, escritórios, restaurantes, consultórios médicos e etc. Ruas comerciais, ou seja, ruas que têm comércios, né? Então, o que que são comércios? São as lojas, escritórios, restaurantes... Oi, tia, tá conseguindo ouvir? Você fala, Rami? Lado do banheiro. É. Hum, rapaz, é o meu... Histórios, médicos e etc. Ativa o som. Tia. Oi. Agora vai ser a chamada... Não, nós vamos corrigir a atividade de casa de geografia, que nós não corrigimos ainda. Tá? Do dia 2. É. Tia, eu posso me dar isso? Pode. Todo mundo fez? Podemos ir para a correção agora do dever de casa? Então, ó, no dia 2 de julho... No dia 2 de julho, a tia passou o dever de casa, de geografia também. Então, coloquem aí na página, por favor. Oi, tia. Oi. Oi. Oi, tô te ouvindo. Tia. Oi. Oi, Davi. Tia. Então, vamos... Tia. Tia, eu não tô te ouvindo. Ninguém tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tia. Eu tô te ouvindo, tia. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Tia. Não tô te ouvindo, tia. Eu também. Não tô te ouvindo. Tia. 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 Ó, tá assim. Um. Tia, eu não tô conseguindo te ouvir. Ninguém que eu sou... Complete as frases de acordo com o livro. Tia. Tia. 272. Oi, Davi. Tia, você já terminou a correção? Não, já. Já terminei. Tô agora corrigindo o dever de casa. Desativa o som. Tia, você já terminou a correção? Já, Davi. Vamos lá. Ah, as ruas são espaços... Tia, eu não tô te ouvindo, tia. Tia, eu não tô te ouvindo, tia. Tia, eu não tô te ouvindo, tia. Né? Eu não tô te ouvindo, tia. Ó, 272 está escrito. As ruas são espaços públicos, ou seja, podem ser frequentadas e utilizadas por todas as pessoas. Então, tia, eu não tô te ouvindo. Não tô, não tô te ouvindo. Tá, vou botar no... B, devemos do espaço das ruas. O que é que... Cuidar. Cuidar, né? Cuidar. Isso aí, aí aqui tá escrito, ó. Por isso, cada um de nós deve cuidar dos espaços das ruas. Cuidar. Oi. Eu vou pegar o livro? Não entendi. Eu vou pegar o livro? Não, não precisa. Só completar. Tá. Dois. Responda com suas palavras. A. O que são mutirões de limpeza? Quem quer me responder o que que... São pessoas que... Muito bem, Isaac. Vai, Esther. Isso. São pessoas que formam um grupo para limpar as ruas, etc. Muito bem. Rebeca. Rebeca. Vai, Agatha Medeiros. Várias pessoas que se reúnem para limpar um local que está sujo. Muito bem. Quem mais quer falar? Eu. Eu. Pode falar, Rafael. Vai. São grupos de moradores que se unem para limpar a rua onde moram. Muito bem. Então, na página 273, está escrito, ó. Como é que podemos ir para limpar a rua e realizar atitudes coletivas que contribuem com o cuidado com as ruas? Desativa o som aí. Compondo, por exemplo, os mutirões de limpeza, formados por grupos de pessoas para colaborar com a mudança e melhoria da qualidade das ruas e dos elementos presentes nela. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida de geografia? Faz com o dedinho aí para mim. Academia? Não. Oi. Eu não fiz esse negócio. Tá, não tem problema não. Depois você chega na plataforma da aula. Oi, Daniel. Eu não consigo não ver nada aqui do número 2. Tá. Está ouvindo agora? Apareceu um aqui, ó. bota aí então vamos de marco desativa todo mundo o som pra gente fazer a chamada sim oi Sara eu não fiz esse negócio de dia 2 do que tá, depois você pega lá na plataforma tá, desativa o som aí pra eu fazer a chamada uma pessoa que botou, em vez de não botou now Ana Beatriz faltou Ana Luisa Ágata Maria Ágata Maria presente tchau Ágata, até amanhã até amanhã Ágata Medeiros presente tchau Ágata, até amanhã pode sair tchau Breno Miguel Breno Rubens está presente tchau Breno Rubens até amanhã Davi Luiz está presente presente tchau Davi até amanhã Davi Lucas Davi Lucas está presente tchau Davi Lucas até amanhã Esther Esther presente tchau Esther até amanhã até amanhã beijo beijo Guilherme presente tchau Guilherme até amanhã Isaac presente tchau Isaac até amanhã até amanhã Joyce Estela presente tchau Joyce até amanhã até amanhã até amanhã tia estou fazendo a chamada agora Davi Juliana não veio Lara Cristina presente tchau Lara até amanhã tchau até amanhã Manuela presente tchau Manu até amanhã até Mayumi Mayumi não veio Pedro Caleb também Pedro Gabriel Pedro Samuel Rafael 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 presente tchau Rafael até amanhã tchau Rebeca presente professora tchau Rebeca até amanhã tá Tati até amanhã Sara tchau Sarinha até amanhã tchau e Vitoru tchau até amanhã tá podem sair beijos tchau 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 oi 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 lá na plataforma Não, mas está escrito o quê? Vai estar escrito. A aula do dia 9 de julho. Ó, tá. Aí é só apertar lá que aí vai estar a aula de hoje. Ó, tá.